Iniciar jogo, no caso o bug falaria que você ia ganhar 2 casas de diamante 1.849 diamante que no flipare rapaziada, que isso mano? Comprado com sucesso meu parceiro Rapaziada é o seguinte mano, vou mandar pra vocês um papo reto aqui, rapidão Antes de tudo eu quero apresentar pra vocês esse aplicativo que eu tô trouxendo aqui mano Que é o Me Selfie, link pra download na descrição Aqui primeiramente você vai ter que fazer um login nele Só basta você apertar no X caso você não queira Ou não tá aqui, aqui você vai poder ver diversas fotos aqui embaixo Você desliza aqui pra baixo e você vai ter a opção de ver várias fotos aqui Muito top mesmo rapaziada Aqui você também tem essas três barrinhas aqui Que é pra você pedir comida A primeira fitness, no caso se eu não me engano é pra malhar A terceira função é, se eu não me engano é saúde A quarta é love, que no caso é amor E a quinta, se eu não me engano é pra você se vestir Beleza rapaziada, é tipo isso mano Aqui você tem a opção de news ou capture E vídeo Aqui você vai poder pesquisar aqui dentro do aplicativo E é simplesmente isso mano Muito facilmente você utilizar esse aplicativo Link pra dar a luz na descrição E vambora pro vídeo moleque Salve rapaziada tipão Para mais um vídeo pra vocês de Free Fire E é o seguinte meu parceiro Nesse vídeo mano Eu vou trazer pra vocês cara O bug de The Diamante 2.000 Diamante Depois da atualização do Free Fire Rapaziada Mas é o seguinte mano Antes de eu começar esse vídeo aqui Já peço a colaboração de todos Para deixar o like agora no vídeo Porque você vai acabar se esquecendo De deixar o like depois Então mano Deixa o seu like aqui agora Antes que você esqueça de deixar o like Eu vou contar 5 segundos Pra você deixar o seu like Em menos de 5 segundos Rapaziada Vambora contar aqui Juntamente com todos os públicos Mano 5 4 3 2 1 E é o seguinte mano Eu vou estar tampando meu nick E meus ouro Por que? Tipo droga O bug é fake Por isso você vai estar tampando Não É porque mano Eu vou fazer um vídeo pra vocês Desgastando tal quantia de ouro E eu quero que seja surpresa Por isso que eu vou estar tampando O meus ouro E meu ID Para mim não ser banido Aqui no Free Fire Porque pra quem não sabe A Garena acaba me banindo Porque eu estou fazendo em público Mas para vocês que estão fazendo Na sua casa Sem você gravar pro YouTube Ao melhor Você que está fazendo Sem ninguém de ver Tipo isso mano Vocês não tem risco Algum De tomar ban De ser banido pelo ID Ao melhor Essa conta vai ficar 100% de segurança No seu Free Fire Rapaziada Enfim mano Já peço o like de vocês E sua inscrição Se você for novo E ativa cara Pelo amor de Deus O sino Das notificação Para você não perder Nenhum vídeo No canal mano E é o seguinte Nesse vídeo Como está para vocês No título Na descrição É o bug De diamante No seu Free Fire No caso Você vai ganhar 2 mil diamante E mais nada Cara As vezes você pode ganhar Perto de 2 mil diamante Ou 2 mil 3 mil Lembrando que você também Vai poder fazer esse bug A cada um mês Você vai estar fazendo Esse bug aqui De 2 mil diamante No seu Free Fire Cara Então não perca tempo Faça agora Antes que o bug Acaba de funcionar Para no outro mês Você poder fazer O bug novamente Então mano Faça tudo a passo a passo Para o bug Funcionar da forma certa No seu celular Sem ter nenhum erro Aqui no seu dispositivo Ao melhor Dentro do seu jogo Free Fire Pois bem Eu peço que você assista Até o final Por favor E faça tudo a passo a passo Para não ter comentário Falando que Que não funcionou Que é fake E etc Rapaziada Então Faça tudo o que eu vou fazer aqui Para você poder obter 2 mil De diamante No seu Free Fire Rapaziada Pois bem mano Já peço também Para vocês Cara Que eu estou precisando De uma guilda urgentemente Uma guilda Que for boa Vocês podem me chamar No meu e-mail De contato aí Que está para vocês Aí na descrição Que é contato Uma guilda top regional Ou até mesmo Uma guilda que seja boa Me chama aí Entre em contato comigo E tamo junto rapaze Pois bem Para você poder Utilizar o bug No caso Fazer o bug Você vai ter que precisar De uma VPN Que o link de download Da VPN Vai estar para vocês No comentário fixado Pode ficar tranquilo Que você não vai precisar Se inscrever em canal nenhum É apenas Cara Um método Muito importante Muito fácil Mano Vou entrar na VPN Para vocês aqui Agora Cadê Vou sair do meu Free Fire aqui E vou entrar na VPN Para vocês Mano E eu quero Já já falar Para vocês De uma coisa Muito importante Mesmo E uma coisa Que vai provar Para vocês Que não é fake Beleza Cadê Turbo VPN Deixa eu só Entrar aqui Mano Na VPN Aqui Cara Cadê Rapidex Mano Ó Agile Para confirmar Aqui A instalação Do aplicativo No caso Para você Poder fazer O login Nele Vai estar Para vocês Aqui Alcança Todos os benefícios Do Turbo VPN Premium O link Que eu vou deixar Para vocês Mano É do prêmio Cara Infelizmente Eu estou Com o grátis Aqui Mas daqui A pouco Eu instalo O prêmio Para poder ter Opções A mais Vocês vêm Aqui Não Obrigado Se você tiver O grátis Você vai ter Que vem Aqui Tá vendo Esse mundinho Que tem Aqui Você vai ter Que dar Um click Do lado Nesse mundo Que tem Aqui Cara Tem França Estados Unidos Japão Coreia do Sul Suécia Canadá Itália Índia Senegal Sim Da Pura Canadá Rússia Você vai ter Que apertar Aqui Cadê Estados Unidos Mas tem Que ser Um Que seja Grátis Nova York Nova York Você vai ter Que dar Um click No servidor Que você Vai querer Conectar O meu Tá travando Um pouco É por conta Do gravador Mas Não vai Travar Não Pode Ficar Tranquilo Você vai Ter Que apertar Aqui Nessa Cenourinha Aqui Tô Aqui Para Ligar Vai Ter Que dar Um OK Na Solicitação Da Conexão OK GG Vai Estar Carregando Aqui Essa barrinha Aqui Abaixo Aqui Embaixo Do Aligar Só Esperar Um Pouquinho Que não Tem Erro Mano Ó Ligado Vocês Podem Ver que Já Conectou Aqui Agora Você Vai Ter Que Voltar Para Seu Free Fire Já Conectou Agora É só Voltar Para Para Free Fire Deixa Eu só Entrar Aqui No Free Fire Deu Uma Bugada Aqui Porque Para Quem Não Sabe Duplicado Aqui Na Sua Conta Rapaziada Mas De Boa Mano Pois Bem Tipo Droz Como Assim O que Você Vai Provar Para A Gente Aqui Mano Meu Free Fire É Duplicado Cara Por Isso Eu Não Tenho Como Comprar Diamante Aqui No Jogo Comprar Diamantes Aqui No Free Fire Vou Vim Até Cartão Mensal Para Vocês Verem Que Também Não Tem Como Aqui Cadê Ofertas Semanais Já Que Associação Mensal Aqui Não Tem Como Incapaz De Comprar Qualquer Entro Que Eu Comprar Não Vai Ter Como Não Tem Como Como Vocês Podem Ver Que Cara Pois Bem Fazendo Isso Eu Tô Provando Para Vocês Que Não É Fake E Não Tem Como Comprar Nada Aqui Dentro Do Free Fire Que Possui Você Vai Ter Que Gastar Dinheiro Tá Ligado Tipo Isso Rapaziada Mas Eu Tô De Boa Mano Porque Eu Conseguo Diamante Com Esse Bug Aqui Então Tô De Boa Após Isso Você Vai Ter H T M L Barra Treze Por Cento Calma Aí Rapaziada Deu Uma Bugadinha Aqui Free Fire Ponto Deixa Juntar Aqui Mano Fire Ponto Dois Mil E Dezenove Você Vai Fazer Esse Digitou Aqui Dalmund Barra Free Ponto HTML Barra Treze Por Cento Free Fire Ponto 2019 Vai Apertar Para Enviar Não Vai Dar Não Vai Dar Não Dá Para Enviar Só Você Voltar Aqui E Agora Mano Você Vai Ter Que Fazer O Seguinte Rapaziada Loja Você Vai Ter Que Vem Aqui Em Loja Beleza Vai Ter Que Vem Aqui Em Negócio Para Com Você Comprar Alguma Coisa Tipo Venha Sinais Não Vai Dar Para Você Comprar Para 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 Falar Assim Recarga De Diamante Você Vem Aqui Ó Ó Você Aperta Várias E Várias Vezes Agora Você Sai Do Seu Free Fire Des Des Ativar VPN Aperta Aqui Des Des Ativar VPN No Caso No X Deje Ligar Sai Da VPN Agora É Só Nós Entrando Free Fire Aqui Ó Free Fire Foca No Horário Para Não Falar Que É Fake Beleza Então Foca No Horário Estamos Logando Aqui Na Nossa Conta De Boas Nice Agora Vamos Coletar Nossos Diamantes Na Verdade Ver Se O Bug Funcionou Na Moral Cara Deixa O Seu Like Aqui No Vídeo Se Tá Gravando Tá Gravando Então Gente Rapaziada Mano Continuar Aqui A Gravação Na Que Peque Cara De Boas 100% Carregado Mano Se Funcionou Vou Comprar O No Passage Elite E Vou Comprar Meu Sancho Royale Que Ele Tá Ligando Aquele Bagulho Da Arma Royale Pra Ver Se Nós Conseguimos Pegar Alguma Skin Rapaziada Iniciar Jogo No Caso Bug Falaria Que Você I Ganhar 2k De Diamante 1849 Diamante Que No Free Fire Rapaziada Que Isso Mano Mano Eu Não Ganhei 2k Exatamente Mas Ganhei Perto Né Vale Mano 1800 Está Ótimo Mano Na Moral Vai Tá Ótimo Mano Tá Ótimo Rapaziada Na Moral Mano O Bug Funcionou Cara Cadê Deixa Ver Se Diamante Fake Cadê O Passa Delete Vamos Atualizar O Passa Delete Aqui Cara Comprar Prevenda Já Mano Prevenda Comprado Com Sucesso Meu parceiro Que Top Mano Cé Loco Cara Cadê O Sosh Royale Vamos Girar Aqui No Sosh Royale Cara Para Você Ver Que Não É Bug Visual Nada Do Tipo Cadê É Uma Royale E Cabou 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 Vamos Girar Roxa Tá Ótimo Olha Olha Ótimo Mano Na Moral Tá Ótimo Viado Cé É Louco Tá Ótimo Mano Vamos Gastar Tudo Meu parceiro Já Falei Cara Confia Na Qual Do Tipo Droid Mano Tipo Mano Eu Falo Ninguém Acredita Olha Aqui Mano Que Top Vé O Bug Realmente Funcionou Mano Cadê Eu Vou Gastar Tudo Pra Vocês Rapaziada Vou Gastar Tudo Mano Quando Eu Falo Cara Incrível Que Ninguém Acredita Em Mano Tá Ligado Cara Ninguém Acredita Véi Tá Vendo Mano Eu Falo Ninguém Acredita Véi Na Humilda Mano O Bug Funcionou Cara Cê É Louco Mano Será Tem Tem Como Gastar Mais Mano Tem Como Gastar Mais Será Lembrando Que Nós Tava Com Um Poquim Diamante Mesmo Cara Tá Ligado Mano Deixa Ver Se Tem Como Gastar Tem Como Tá Ótimo Mac Mano Demais Cara Nice Demais Mano Cê Lug Véi Mano O bug Funcionou Véi Não Tô Acreditando Mano Eu Não Tô Não Crio Véi Que O bug Funcionou Depois Da Atualização No Free Fire Rapaziada Mas É Isso Mano Está Para Vocês Aqui A Prova Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Realmente É Nóis Rapaziada Olha Meu Emote Aqui Mano Olha Meu Emote Olha Meu Emote Aqui Cara É Baby Chate 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 Que Top Rapaziada Mano O